Essa aqui é a nossa casa inicial, aonde eu e o meu amigo Romano estamos criando o centro de criação de ratos Porque a gente vai criar todo tipo de rato aqui nessa vila, Romano Sim, e olha que a gente já fez uns 4 cadeirão e tem um queijinho pronto aqui já, hein Aham, mas a gente já vai começar mudando tudo isso aqui Porque eu descobri que tem uma forma muito mais fácil de estar criando leite, Romano A gente não vai precisar ficar mais pegando, colocando, tirando, colocando, pegando e tirando Ah, tem como fazer automático? Não é muito automático, eu vou te mostrar pra você entender como é que funciona Ô, e nesse meio tempo eu aumentei um pouco as nossas vacas lá embaixo, cara Tu colocou mais vaca? Tu colocou mais vaquinha? Coloquei, coloquei, peguei bastante trigo, fiz uns pão aí, já até te alcancei Caraca, tu fez muita vaca, velho Cara, deu um trabalhinho e tal, passei um tempinho, até tem uns bebezinhos ali no meio ainda, mas logo eles crescem Caraca, tu fez muita vaca, velho Mas vem, cara, eu quero te mostrar como é que funciona esse negócio, é muito bacana ver ele funcionando E é os ratinhos? Não, a gente vai pegar esse caldeirão e com ele a gente vai criar um station Que é uma máquina que cria pra gente os queijos Só que o que acontece, Romano, a gente ainda vai precisar desses pra criar os itens Ah, a gente vai ter que botar o leite aqui então Faz o seguinte, você tem quantos baldes com você? Tem só um Você tem só um? Toma aqui esse outro balde e eu vou fazer mais um pra gente trazer os leites pra cá Vai lá embaixo e traz aqui, ó Toma aí, três baldes pra você, traz três leites pra gente Fechou, fechou Enquanto você vai tá criando aí, Romonete, os leites Vamos dormir primeiro? Acho que é melhor Agora ficou de dia E por enquanto, a gente tem esse único ratinho que a gente conseguiu Só que hoje, ele vai virar um mega rato que vai duplicar os nossos minérios, ô mano Oh, vai ser muito bom, hein? Vai ter ferro infinito, cara É, tipo isso, só que antes da gente conseguir transformar ele em um rato que vai multiplicar Tem muita coisa pra fazer ainda Tem muito trabalho pela frente Mas enquanto você tá criando aí os leites pra criar os queijos Eu vou ali na frente pegar vidro pra gente É, na verdade, areia que vai virar vidro, né? E lembrando, a gente ainda tem que ir naquela super vila ali em cima, tá? Ah, Alexei, Alexei, tem um rato aqui, tem um rato aqui Ele é... Tudo bem, Alexei? Domestica ele já Vou tentar, vou tentar É, mas ele come muito queijo, cara Tô voltando pra casa o mais rápido possível, Romano Tenta pegar ele pra você, que vai ser mais um rato pro nosso time Fechou, tô tentando Ele vai comer tudo meu queijo? Eu já peguei a quantidade certa aqui de... Aí, conseguiu! Não! O que aconteceu? Ufa! O Creeper explodiu tudo aqui, cara Tadinho, mas eu vi que já apareceu a conquista aqui Significa que você conseguiu o rato Consegui, mas as vacas fugiram tudo, cara Não, isso aí a gente arruma Ah, eu tô vendo o ratinho daqui Que bonitinho ele comer o queijo Cara, eu preciso arrumar as vacas Vamos... Porque senão elas vão fugir todas Tá, enquanto você tá arrumando as vacas Eu já vou acelerar o processo aqui pra gente O meu objetivo é criar esse item Caldeirão Station Eu vou precisar de um caldeirão e de um hopper Isso aqui é coisa básica de fazer Fechou, enquanto tá fazendo aí eu vou fazer a cerca E agora, com o vidro que a gente já tem O que vai tá faltando pra mim, Romano É só conseguir três blocos de queijo Tu já fez alguns queijos aí? Tem ali pronto, é só pegar Tá, eu vou pegar o que eu preciso de seis blocos de queijo Caraca! Romano, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Ai, ui Ele fez seu tatuazinho Se eu fosse assim, eu não teria nojo não Porque aí a gente vai usar algo parecido nisso daí, viu? Ih, o que a gente vai aprontar? Segredo E agora, eu acho que tecnicamente eu tenho tudo Eu vou precisar só colocar esses itens aqui dentro E a gente já tem o nosso primeiro station Eu vou precisar, Romano, que tu só traga pra mim balde de leite Tu quer deixar isso aqui embaixo aí com você? Pode ser, pode ser Porque eu tive uma ideia Enquanto você vai ficar aqui produzindo leite pra gente Arrumando as vacas Eu acho que eu já vou ir atrás do que a gente precisa Fechou, enquanto isso eu vou tentar reunir as vacinhas aqui de novo Aqui, ó Eu vou precisar que tu, Romano, faça só o seguinte Tá vendo aqui esse item que eu criei? Aham Ele é uma máquina que cria queixos pra gente Eu só preciso que tu coloque vários leites aí dentro Vai colocando Pode ir colocando até lotar Coloca o tanto que você conseguir aí E olha que legal Quando a máquina chega no final Ela transforma em queijo Dá até pra gente automatizar isso daí Colocando baús embaixo Caramba Vai ficar muito fácil Vai ficar fácil demais, Romano Só que enquanto tu fica aí Eu vou começar a preparar o nosso próximo objetivo Porque a gente precisa de minérios E pra fazer isso Eu vou ter que criar essa query Que é um item que faz os ratos minerar pra gente Essa query e esse outro item também E parece, Romano Que eu vou precisar de um tal queijo azul Que eu não faço a mínima ideia como é que Ah não Precisa de cogumelo e açúcar Pra fazer esse queijo azul, cara Você acredita? Eu vi cana por algum lugar Então, açúcar a gente já tem Cogumelo vai ser um pouquinho mais complicado E eu já tô preparado pra subir naquela ilha Romano Já consegui pegar as madeiras Inclusive, toma aqui Um pé aqui pra você e meio Pra gente chegar até lá Eu acho que dá pra chegar Tu quer fazer Eu faço bloco e vamos de escadinha Ou tu quer subir de torre? Eu acho que vale a pena Tu fazer a torre e eu faço a escada Pra economizar bloco Fechou, fechou Vai subir no Japonte Que eu vou colocando escada Vê só um lugar legal Pra não ficar feio na nossa vila Vou fazer atrás da nossa casa Beleza Porque por enquanto Esse aqui tá feio Mas no futuro Vai virar uma mega cidade de ratos Já vou começar então Fazer aqui as escadas, Romano Fechou Vou puxar a torrezinha aqui atrás Então a gente se preparou Por um bom tempo Pra chegar naquela vila Porque a gente não sabia Quais segredos escondiam lá E chegamos Aí ó Foi bem mais inteligente Usar a escada, Romano Pô, muito mais rápido também E outra Eu já vi que tem um baú ali, cara Tá, vamos ver o seguinte Vamos separar Você vai dando uma olhada Nessa parte aqui da vila E eu vou olhando lá pra frente Porque eu vi que ela é enorme Fechou Vou ver o que tem Ah Ah, eu li que sei Tem diamante aqui, cara Caraca, diamante, cara Finalmente a gente encontrou diamante Diamante, papel e pão Vai pegando tudo que tem aí Eu tô vendo que é uma vila enorme De villagers Fechou Vou procurar nesse outro lado aqui Então exploramos por completo Essa vila Pra encontrar itens que tinha nela Spoiler A gente saqueou tudo Eu já consegui lotear tudo A minha parte de cima E aí embaixo, Romano? Cara, eu consegui dois upgrades Quatro calças de ferro E duas picaretas de diamante Mais alguns diamantes Cara, eu peguei muita coisa diferenciada aqui Até umas potinhas de velocidade Vou te dar uma Que eu tô com duas Tô subindo aí em cima Tô subindo aí em cima Isso aqui vai ajudar muito A gente meio que circular pelo mapa Pegue pra vocês daí Peguei também aqui alguns ratos Supergrades E diamante pra usar O diamante eu também peguei alguns, hein Beleza Valeu a pena subir nessa vila aqui Querendo ou não A gente lucrou muito Agora eu vou fazer A nossa saída por aqui Que eu acho que nem precisa A gente descer pelas escadas É só a gente pegar aqui a água Olha lá, pode descer por aqui Tô indo atrás E vamos aproveitar que tá noite pra dormir Porque quando a gente acordar, Romano O nosso projeto novo com os ratos vai começar Mas vamos dormir Chegou a hora de descansar Agora que a gente já luteou aquela vila por completo Tá na hora de transformar esse rato Num mega rato A gente precisa criar dois itens Essa query Que eu acho que é bom você fazer, Romano Que precisa só desse bloco de queijo Você faz com queijo Açúcar E... Cocomelo Você consegue isso, né? Consigo Eu vou ir atrás de cocomelo E açúcar Ok E depois você vai precisar de diamante E corte table Eu vou ficar encarregado de fazer esse Que também precisa desses itens Que o Romano vai fazer Mas eu vou precisar de itens Que tenha ratos Antes de você sair, Romano Me dá aqui, por favor Aqueles blocos de lixo Que aí eu te dei ontem Eu... Ele tá ali na frente das vaquinhas Aqui, ó Então deixa que eu pegue então Porque enquanto o Romano Vai lá conseguir esses cogumelos Pra fazer o queijo azul Eu vou criar um sistema Que vai farmar rato Infinito pra gente, Romano Oi, esse é bom demais, hein? Mas eu vou te explicar Como é que vai ser isso É uma forma bem, bem, bem esquisita Eu vou aproveitar esse buraco daqui Que o Creeper explodiu Ele vai ser de grande utilidade O que eu preciso fazer É deixar um buraco totalmente escuro Com esses blocos aqui no chão Que é onde os ratos vão aparecer Mas eu preciso de mais blocos Só esses aqui Não vai ser o suficiente, não E pra isso dar certo Eu vou pegar vários blocos aleatórios Que eu tenho aqui E vou colocar nesse lixo Pra gente criar aquele bloco Que eu falei pra vocês Eu vou precisar de uma boa quantidade Já tô com quatro Mas eu preciso de um pouquinho mais Porque além de eu precisar Esses blocos Pra atrair os ratos Eu vou ter que fazer Esse filt Que cá entre nós É bem complicadinho Olha só como que eu tenho Que fazer esse item Eu junto nove desses E crio esse E com nove daqueles Eu consigo fazer o desses Resumido Vai ser muito difícil Uma eternidade depois Encontrei o bioma Queijo azul Eu não tenho E agora finalmente Então por isso Então por isso mesmo Ah tá Vou dropar os outros 20 aqui E tá pronto Tu já fez tudo já? Já Caraca cara A gente tem tudo Enquanto isso Tu vai fazendo Eu vou fazendo mais queijo Lá embaixo Beleza Agora sim A gente já tem tudo preparado Pra fazer o que eu queria fazer E ali na parte de baixo Olha como funcionou Isso daqui Olha aqui pra tu ver Romano Que eu tive que fazer Pra pegar aquelas patinhas Deixa eu dar uma olhada Aqui dentro É um lugar Onde spawna ratos Caramba Já tem um ali Aham Só que toda vez que aparecia Olha lá Apareceu mais Tá vendo? Eu ia lá E infelizmente Eu tinha que bater neles Pra conseguir os itens Não tem como pegar os itens Tá aí E se fizer uma área maior Vai nascer mais? Vai nascer bem mais Só que olha só Vindo aqui embaixo Quando eu acabo Com esses ratinhos Aí a gente consegue itens E aí tem chance de vir O item que eu peguei Que é a patinha Ele é grande Ou é pequena A chance de vir? Ah é pequenininha Mas o tanto que eu peguei Olha lá Já veio mais um aqui Rat pet Então olha lá Apareceu mais um No tempo que a gente tava aqui Nossa Muito fácil de conseguir rato assim Cara É só que tipo Não é difícil pegar os itens E quando que a gente vai inaugurar Essa quarry? Agora Eu já fiz tudo o que a gente precisa Eu só vou precisar Que pegar o nosso ratinho E eu vou colocar Romano Pra o rato minerar Aqui Se você quiser colocar o teu também Cara Aqui ó Vou te dropar o item Vou aproveitar Vou aproveitar Tamo aqui ó É esse item aí tá Fechou Fechou Vou colocar aqui já Ok Essa daqui é a nossa quarry Quando a gente coloca lá no chão O nosso rato vai depositar os itens aqui dentro Mas aí que vem Romano Primeiro você vai colocar esse negocinho Que eu te dei nele Coloca aí Ah Já coloquei E agora você vai colocar ele em harvest Na verdade antes de colocar em harvest Pega o cheese staff Clica nele Clica aqui dentro da quarry E coloca pra ele depositar os itens aqui dentro Fechou Me dropa ele hein Aí você coloca a primeira opção E depois de muita bagunça acontecendo Eu consegui mais um rato E mais alguns itens Que eu vou te mostrar o que a gente vai fazer Romano Bora que eu tô curioso hein cara Tá Mas primeiro de tudo A gente vai ter que transformar os nossos ratinhos Você já colocou o teu rato pra depositar os itens aqui? Aí Coloquei Agora você pode colocar ele em harvest Coloca ele já em harvest Que vai começar a mágica Harvest Aí Agora só a gente vê a mágica acontecendo Esse é o meu ratinho né Eu acho que é o teu Me dá aí ó tio staff Dropei Dropei pra ti já Ah tá aqui no baú Só o meu que tá loucão aqui na cabeça Pronto Agora eu vou colocar meu rato aqui E ele vai começar a ajudar o outro na teoria Ah lá tá ajudando agora Romano Será que não tem como aumentar a área de escavação deles? Aumentar a área não A gente tem como colocar mais ratos pra tá ajudando Oh ia ser bom hein Mas a melhor parte de todas ainda nem chegou Porque a gente vai criar agora Romano Um rato Um rato Meu parceiro Hacker Como assim? Tu tem um ferro aí? Um ferro mesmo? Aqui eu não tenho Acho que deve ter lá em casa Pega lá pra mim por favor O que não esteja assado Porque a gente vai tá criando agora Um minerador Na verdade não um minerador Um rato que multiplica os minérios Traz ferro pra mim também Romano Eu vou precisar de nove ferros Tá nove e um ferro ore Tô pegando aqui Alexei Tô descendo aí já cara Beleza Fechou Tá aqui ó Vou te dropar Me dá aqui por favor os nove ferros Show tudo isso que eu precisava Agora tu vai ver que legal Romano Vou criar esse upgrade E vou colocar no rato que tá parado Cadê? Eu vou deixar esse ratinho aqui mesmo E como é que ele vai fazer essa mágica aí cara? Você vai ver aqui agora Ó cadê? Esse daqui eu vou colocar o item nele Vou deixar ele ajudando aquele outro rato ali E não tem como deixar ele se quebrando mais rápido Porque pelo jeito vai demorar um tempinho hein Não sei só sei que agora ele tá ajudando Olha lá Tá os dois ali dentro Te ajudando pra minerar E esse aqui que tá parado Eu vou colocar esse negocinho aqui Que eu acabei de criar Romano Olha que legal Tô vendo? Tô vendo? Beleza Agora quando a gente dropar pra ele isso daqui Ele vai comer Eita E aí ele faz um cocôzinho Caramba ele dropou um ferro Aham Ele dropou dois ferros Agora se a gente colocar isso aqui pra assar Vai lá fazer o teste Na fornalha Vai se transformar em um ferro Fechou Vamos fazer o teste Então resumindo A gente criou uma super mineração de minérios infinito Romano Uh E se dropar diamante pra ele ele também vai dar? Vai Ele vai comer E vai transformar em dois diamantes Parece que a gente não tem que assar Romano A gente tem que já cobotou direito Ah Então é mais fácil ainda É mais fácil ainda E eu acabei de descobrir que dá pra fazer com todos os minérios Todos mesmo Romano E a pedra ele também multiplica? Acho que a pedra não Não Depende da minéria né Ah é verdade né Só meu rato aqui tá louco Vem aqui Ele vai pegar o carvão ali agora Uh Dá pra tentar com o carvão hein Peraí peraí Tive uma ideia Romano Eu tô aqui com um bloco Vou deixar ele comer esse bloco Toma aqui Não ele não come o bloco Bloco mesmo Ele come só o Só o ori Só esse rato daqui Que eu acho que ele tá meio louco das ideias Porque tipo Ele não quer começar a minerar também Ele não quer trabalhar Aham Pronto vou colocar ele aqui Agora vou colocar ele em harvest É pra ele começar a minerar junto com o outro Puxa ele tá louco Romano O que ele tá fazendo agora? Não sei Ele tá dando pela água Tá Agora ele desligou nos 220 Então E resumindo Todo ori que a gente pegar agora Dessa fornalha E colocar pra esse ratinho comer A gente vai multiplicar meu parceiro